Ganhar é uma palavra mágica. Ganhar dá um prazer imenso. Ganhar é você sair com uma balada e conquistar a melhor menina da noite. Ganhar é você chegar em casa e ter uma família esperando. Ganhar é você comprar teu carro doando no novo. Isso é ganhar. Agora, quem não sabe o que é ganhar, vive uma vida comum, achando que é boa. Só quem ganha é que sabe o gosto da vitória.